E aí galera, firmeza com o Marbigode, chegando aqui na área para desbloquear mais um item aqui do Halloween, nosso quarto item. Estou aqui com o Pirata, que foi o item que eu desbloqueei no terceiro baú, vamos ver se teremos mais uma missão parecida com as últimas, que foi o de confronto contra um personagem campeão, né? Aquele que fica com a barrinha de vida lá, todo dourado, brilhando. Mais um dia, mais uma chave para encontrar a Arga. Mesmo texto da última, do último dia, estamos bem longe dessa vez, mas estamos caminhando rápido. Deve ser ali perto do desafio da comunidade, hein? É, aqui ia dar uma parada. Deve estar perto da prefeitura. Zumbis abóboras, muito louco. Muito louco mesmo. E aí? Ainda não ouço. Tá, tá aqui, ó, eu vou fazer um esqueminha. Vamos ver se vai dar certo. Vem, 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 vem. Ah, não. Caramba. Não morre nunca. Aê, muito obrigado pela chave, viu? Sai você daqui. E você também. Vamos lá, galera. Vamos abrir o baú aqui e... Apareça? Nossa, pensei que ia travar. Fones isolantes. É do Super Miolos. Vamos voltar lá para a base renascendo. E já pondo aqui a aparência. Tá aqui, fones isolantes. Mas como um dos inscritos, ele comentou lá no grupo do Facebook, acho que é Gustavo o nome dele, não lembro. Desculpa, cara. Não lembro o seu nome, mas eu vou tentar achar o print para colocar, tirar um print da sua mensagem que você mandou lá. Ele chamou de Handset. Handset. Eu achei o nome fenomenal. Seria muito mais da hora se fosse esse nome. Handset. Né? Mãos e com Handset. É, vocês entenderam a piadinha, né? Nossa, mano. É, esse aqui é bem legalzinho, hein? É bem legalzinho. Ele fica com o cabelo muito stylish. Eu queria o do milho, cara. O do milho é bem legal, o chapéu do milho. Vamos ver aqui. Aí, ó. Legal, legal. É, não é... É legal, mas não é aquela coisa, aquela coisa, tá? Deixa eu... Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Ó, o desafio da comunidade. Saiu um vídeo anterior a esse aqui, ó. Já está chegando no baú azul. Finalmente desbloquearemos mais um item lendário. Acho que dessa vez vai, né? Estou aqui na sexta-feira e está indo tranquilo o desafio da comunidade. Mais tarde eu vou jogar mais um pouquinho aí para tentar ajudar mais, ó. Deixa eu mostrar para vocês o quanto que está. Meu professor, eu joguei um pouco, né? No dia que eu gravei, eu joguei algumas partes. Fiz 14, eu vou tentar fazer mais um pouco de reanimações. Porque reanimação é uma coisa meio costumeira, assim. Mesmo que o cara não jogue de cientista ou girassol, ele reanima, né? Não com tanta eficiência, mas reanima. Então está dando para fazer esse desafio tranquilamente. E uma coisa aí, né? Vocês viram que lançou o NX... O NX? Não, né? Eles anunciaram o novo videogame da Nintendo. O Switch. É, eu quero... Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre a Nintendo aqui no canal, etc. Eu estou pensando em fazer alguns vídeos relacionados, essa foi ou longe, a Nintendo. Espero que vocês... Digam aí... Digam nos comentários. Vocês curtem Nintendo, Super Mario e etc. Eu adoro o Super Mario, né? Pena que eu não tenho mais nenhum Nintendo para jogar. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que assistiram. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do bigode. E... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto